Ei, produtor rural, já garantiu o seu ingresso para a AgriShow 2023? Não? Então eu vou te dar seis motivos de porquê você não pode perder. Com mais de 520 mil metros quadrados de área, a AgriShow é a maior feira agrícola da América Latina e está entre uma das maiores do mundo. É palco de inovação, com mais de 800 marcas nacionais e internacionais, trazendo o que há de melhor em tecnologia para você se atualizar. Reúne a presença dos principais bancos e instituições de crédito do Agri, possibilitando o fechamento de grandes negócios bem ali durante a feira. É onde você encontra atrações exclusivas como o AgriShow Labs e o AgriShow para elas, além da Arena de Drones e muitas outras. Seja um agricultor, pecuarista, agrônomo ou qualquer outra profissão ligada ao agronegócio, a AgriShow traz diversas soluções feitas para você e para todos do nosso setor, independente da cultura e do tamanho da propriedade. E como o AgriShow é referência, é a única feira brasileira que conta com a presença direta de fabricantes. Entendeu, né? Se você quer se atualizar e ficar por dentro de excelentes oportunidades, seu lugar é aqui, na AgriShow, a feira que te conecta com o que há de melhor no agro. De 1º a 5 de maio, em Ribeirão Preto. Compre agora seu ingresso online com desconto e vem pra AgriShow!